O AgroLink está recebendo aqui agora o Marcos da Rosa, que é presidente da Associação dos Produtores de Soja do Brasil, a ProSoja, e ele vai falar nesse seminário a respeito de um tema muito importante, que é a potencialização da cadeia de grãos no Brasil. Dá uma geral, uma breve explicação para nós sobre o que vem por aí. Na verdade, nós vamos demonstrar aqui o quanto o produtor brasileiro evoluiu, a saga dos produtores do Sul para o Centro Oeste, num momento em que o Brasil importava grãos. Nós revertemos essa situação a partir de um momento, mesmo com produtividades menores do que hoje, nós passamos a produzir o que o Brasil consumia e num determinado momento, com a utilização da tecnologia, o entendimento das técnicas agronômicas, nós passamos a uma alta produtividade na mesma área. Então, o que nós queremos dizer com isso? Hoje, o Brasil utiliza apenas 9% do seu território com a produção de grãos. Desses 9%, 13,5% é com a produção de soja. E nesses 9%, nós podemos, se o mercado internacional demandar, nós podemos facilmente subir nos 9%, mas também podemos subir nas áreas de pastagem. Quer dizer, eu vou dizer aqui para o mercado hoje, para os bancos, que se a política agrícola mudar, se houver segurança de renda, que não temos. Estamos aí hoje com uma safra enorme e se nós transformarmos em dinheiro a produtividade por hectare que tivemos hoje, nós não cobrimos custo de produção. E não temos um seguro eficiente, não temos a infraestrutura. Então, nós queremos dizer hoje, se o Brasil precisar aumentar sua demanda, com nossos impostos, fazer o trabalho que precisa ser feito em infraestrutura e em política agrícola, nós atendemos o mundo assim, o que ele nos pedir de aumento para os próximos 30 anos, com a maior tranquilidade. O Brasil tem a perspectiva de colher pelo segundo ano consecutivo, 2017 e 2018, mais uma grande safra de soja. Como é que o governo pode ajudar o produtor a realmente rentabilizar isso? Bom, primeiro, eu não sei se vai ser uma grande safra, porque nós dependemos das condições de clima. Segundo, nós dependemos das condições de crédito que realmente sejam liberados em tempo recorde, que eu acredito que não vai acontecer. Então, eu estou, por isso, eu estou olhando essa safra 2017 e 2018 com a mesma área plantada e acredito que com uma tecnologia menor. Se o clima favorecer, igual favoreceu na safra passada, pode ser uma safra realmente grande. Vamos passar também por um acompanhamento de uma safra norte-americana, que nesse momento ela está em estado de germinação, vegetativo, está com problemas climáticos, temperaturas muito baixas nesse momento, mas que não afeta na produtividade, afeta no desenvolvimento da planta por enquanto. Se for uma super safra norte-americana e o produtor plantar e que colher bem, a demanda mundial, ela existe, ela está acontecendo. Só não vendemos a safra passada porque os preços de produção, os custos de produção nesse momento de preços achatados, ele está igual a nossa produtividade de 54 sacos no Mato Grosso e no Brasil, de 50 sacos e meio por hectare. O que vai delimitar não são os preços de Chicago. O governo, em questão de soja, ele não tem muito o que fazer. Ele tem que apostar em dar um crédito rápido, um crédito suficiente para as demandas e nós temos que produzir. Mas no mercado de soja ele não tem muito aonde intervir, porque aí realmente é um mercado de oferta e demanda. Claro. Agora, recentemente, nós tivemos uma valorização nesse mercado da soja em Chicago, provocada justamente por uma piora no clima lá e que se refletiu de certa forma aqui. O que, vamos dizer assim, por algum lado foi ajudado pela alta do dólar, que acabou favorecendo os nossos preços também. A questão é a seguinte, é hora do produtor segurar um pouco mais a produção dele da safra atual ou ele já deve fixar os preços agora? É muito difícil falar isso, porque quem não vendeu, ele tem que olhar algumas apostas da instabilidade econômica do Brasil, algumas apostas da instabilidade climática dos Estados Unidos e nesse preço ele não vai vender. Mas só te corrigindo, não houve melhora de preço com o aumento do dólar. Porque na noite de quarta-feira, quando ficou pública a gravação do Temer com o Batista do JBS, houve um incremento de contratos de 40 mil contratos na Bolsa de Chicago, derrubando 30 pontos o bushel. Embora o dólar saiu de R$ 13,10 para R$ 13,37, que foi a média da quinta-feira, o ganho de preço para o produtor deu R$ 2 ou R$ 3,00 só. Então não mudou muito a conta. O que aconteceu naquele dia é que a demanda por soja é muito grande e quem tinha soja disponível, com essa diferença, eles pagaram um pouco mais do soja disponível. O que é o soja disponível? Eu tenho soja no meu armazém e eu mando nele. Se eu tivesse no atrading, o preço seria naquele dia mesmo R$ 5 ou R$ 6,00 de diferença. Então essa do soja disponível, houve uma venda maior naqueles dias e esse aumento de R$ 2 ou R$ 3,00, alguns começaram a vender também para fazer média. Mas infelizmente, com o benefício da JBS, que comprou dólar no mercado futuro no dia anterior e ganhou muito dinheiro, produtor de soja brasileiro e de carne não tiveram essa benesse. Marcos, muito obrigado pela tua entrevista. Muito obrigado, um abraço a todos que nos ouvem e assistem.